Olá, hoje nós vamos ver a revisão da aula passada, em que nós discutimos sobre ligação permuta genética, ou seja, nós vamos dar uma revisão no tema da aula passada. Então, quando ocorre ligação? A ligação, como nós vamos ver, a ligação ocorre quando dois ou mais genes estão no mesmo cromossomo. Numa aula do início do curso, nós falamos que os genes estão situados ao longo do cromossomo. Aqui, por exemplo, estão os genes A, B, C, D, E, F no mesmo cromossomo. Portanto, são genes ligados. Os genes situados no mesmo cromossomo são denominados genes ligados, como foi dito. E, só para fazer uma analogia, nas aulas anteriores, nós vimos a questão de distribuição independente. Veja que o gene A e o gene B estão em cromossomos diferentes. Já no caso da direita de vocês, o gene A e B estão situados no mesmo cromossomo. Aqueles que estão situados no mesmo cromossomo são denominados de genes ligados. Esse é o foco principal da aula de hoje. Ligação é um fenômeno raro? Não, porque tem muito mais genes do que cromossomos em qualquer espécie. Exemplificando, seja, por exemplo, a cultura do milho. O milho tem 10 cromossomos e mais ou menos 30 mil genes. Logicamente, em média, vão ocorrer 3 mil genes por cromossomo, ou seja, 3 mil genes ligados. Como simbolizaram os genes ligados? Os genes ligados são simbolizados como se fosse uma fração. Isto é, no numerador, os aleros dos dois genes que estão em um mesmo cromossomo, e no denominador, os outros dois aleros dos mesmos genes. Exemplo, A, B, sobre A e B, ou A, B e A e B. Dessa forma, toda vez que nós simbolizarmos os genes de um modo fracionário, é sinal que são genes ligados. Os genes podem estar em duas fases de ligação. Nesse exemplo mostrado, veja bem que tem o alelo dominante de um gene e o recessivo do outro gene. E no outro cromossomo, o contrário, o alelo dominante de um e o recessivo do outro. Nesse caso, nós dissemos, nós vamos mencionar que eles são denominados de genes em fase de repulsão. Por outro lado, se tiver os dois recessivos no mesmo cromossomo, ou os dois aleros dominantes, nós vamos dizer que é a tração Ossis. Como será visto à frente, isso tem um reflexo profundo no resultado da descendência. Na geração F1, o que se nota é a mesma coisa. Se eu tiver em um dos homólogos os dois aleros dominantes e no outro homólogo os dois aleros recessivos, a fase é a tração. Se eu tiver em um homólogo o dominante de um e o recessivo do outro, a fase é de repulsão. Os aleros dos genes ligados irão permanecer sempre juntos? Não. Em realidade, eles vão se separar. E essa separação pode ocorrer, como nós vamos ver, por meio da permuta genética. O que é afinal esse fenômeno? Ou quando ocorre permuta genética? Numa aula logo do início do curso, nós falamos sobre meiose, a produção dos gametas. E falamos numa fase da meiose, em que os cromossomos homólogos estavam pareados. E falávamos que isso iniciava no zigóteno e terminava no paquitino. E logo em seguida, os cromossomos pareados começavam a se separar. E quando eles estão separando, nós vemos essas figuras que estão mostradas na figura, que é exatamente o quiasma. Esse quiasma é uma representação de uma permuta genética que ocorreu quando os cromossomos homólogos estavam pareados. Explicando melhor, se a meiose não ocorre permuta, nós terão produzidos quatro tipos de gametas, todos do tipo parental, 50% de um parental e 50% do outro. Por outro lado, se na meiose ocorre permuta genética, eu vou ter o quiasma entre os genes, envolvendo duas cromátidas não irmãs. E no resultado final, eu vou ter uma cromátida parental, a outra parental e as duas recombinantes. Assim, toda vez que ocorre um quiasma entre dois genes, eu tenho 50% de gametas parentais e 50% recombinantes. Vamos exemplificar melhor. Vamos supor uma situação em que eu tenha essa célula, dois genes ligados em atração, ocorra 40% de quiasma e 60% das células sem quiasma. Nas 40% que tem quiasma, nós vamos ver uma permuta entre os genes A e B. E nas outras, não. Dessas que tiveram permuta, vão ter duas cromatas não permutadas e duas permutadas. E aqui, sem quiasma, 100% de gametas do tipo parental. Exemplificando com 100 células novamente. 40 com quiasma, 60 sem quiasma. Como nós vimos em aulas passadas, toda vez que tem uma meiose, cada célula mãe dá origem a 4 células filhas. Então, se eu tiver 40 células, 40 vezes 4, 160. Essas 160 que tiveram quiasma, vão dar 40 de cada tipo. A, B, 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 2 parentais e 2 recombinantes. Na sem quiasma, 60, ou seja, vão ter 240 células filhas ou gametas, dessas vão ter 50% asão, B, e 50% asinho, B, de modo que se eu inicio com 100 células, no final eu vou ter 400 células. Dessas 400, 80 são recombinantes, combinações novas, não existentes nos pais, E o restante, combinações do tipo parental. Então, a partir desses números, eu posso estimar a frequência de recombinação. Essa expressão mostra como fazer isso. Eu vou ter o número de gametas recombinantes, no nosso exemplo, A, B ou A, B, sobre o número total de gametas. Vimos no exemplo que os recombinantes são 40 do tipo A, B e 40 do tipo A e B, dividido por 400 gametas, que foi o total produzido, a percentual de recombinação é de 20%. Nós vamos ver de que modo agora que essa percentual de recombinação pode ser útil para os melhoristas e os geneticistas. Então, a partir dessa frequência aqui, eu posso estimar a distância entre os genes do cromossomo. Essa distância foi estabelecida considerando uma unidade chamada St. Morgan. É uma homenagem a um indivíduo, um citogeneticista famoso, que associou o gene ao cromossomo, e mais do que isso, ele associou a distância dos genes no cromossomo como sendo a percentagem de permuta. Assim, aqueles dois genes que estavam, ou que tinham 20% de recombinação, significa que eles estão a 20 centimogos de distância no cromossomo. E desse modo, podem ser feitas algumas inferências. A primeira delas é que, por meio do conhecimento do mapa, da distância entre os genes, eu posso estabelecer um mapa genético. Veja, por exemplo, o mapa genético do tomateiro, que é uma das plantas mais estudadas. Então, os diferentes genes são localizados ao longo do cromossomo com a respectiva distância. Por exemplo, entre esse gene do tipo de folha, para esse gene que dá uma planta anã, a distância é de 4 centimórgãos. E desse modo, nós podemos fazer predições. Aqui está um outro mapa genético da drosófila, um outro organismo muito estudado pelos geneticistas. A drosófila tem 4 cromossomos, então os 4 cromossomos dela estão aqui representados, e os genes que estão situados em cada um desses cromossomos e a respectiva distância. Com os mapas genéticos, nós podemos predizer os resultados de um determinado cruzamento. Porque a grande vantagem da genética é exatamente predizer o que vai ocorrer antes do evento ser realizado. E assim, o geneticista pode se planejar para o que irá ocorrer. Uma outra utilidade do conhecimento de ligação e permuta é explicar quanto da variação fenotípica de um caráter contribui para a variação fenotípica de um outro caráter. Exemplificando, vamos imaginar que uma determinada cor da flor é associada com a resistência a um patógeno. Por meio, se for um gene ligado, eu posso dizer qual a frequência de recombinação entre eles. E em função disso, eu posso medir o grau de associação entre os dois caracteres, a cor da flor e a resistência ao patógeno. E usar a cor da flor como um mecanismo para se proceder à seleção sem mesmo ter a ocorrência do patógeno. Essa associação genética entre dois caracteres é tanto maior quanto mais próximo os genes estiverem no mesmo cromossomo. Quanto mais próximo estiverem os genes ligados, maior vai ser a associação entre os dois caracteres. Maiores aplicações desse fenômeno nós veremos em aulas futuras. Bom, agora nós vamos passar um exercício para que vocês possam, utilizando o campo virtual, responder. E a partir dessa resposta de vocês, nós vamos ver qual foi a eficiência dessa nossa videoaula. Maiores aplicações da ligação e permuta serão vistas em temas futuros. Maiores aplicações da ligação e permuta serão vistas em temas futuros. Música Música